A canção é uma história verídica Eu vou contá-la para vocês Mas eu não vou contar esta história a falar Porque eu não gosto de falar muito Gosto mais de cantar de falar nada E então, a história começa assim Um velhinho caminhava Enquanto eu reparava Onde o velhinho seguia Segurava em sua mão Uma fatia de mão E uma voz que assim dizia Segurava em sua mão Uma fatia de mão E uma voz que assim dizia Já não vejo como via Nem posso como podia Já se foi a mocidade Quando a velhice aparece Aqui está o que acontece A quem chega a minha idade Quando a velhice aparece Aqui está o que acontece A quem chega a minha idade Coitado Coitado De quem é pobre Que pede à porta de um pobre Uma fatia de pau Mal para o pedindo Te repara Bate-lhe a porta na cara Tratando-o como um cão Mal para o pedindo Nunca mal para o pedindo Que a vida é cruel E hoje para amanhã Tu és velhinho também Que a vida é cruel Que a vida é cruel E hoje para amanhã Tu és velhinho também O primeiro instrumento que eu conheci Na vida com cinco anos de idade Foi este aqui Pessoal a ver se estava contrário Mas eles estão continuando E então era o mais barato também Por isso é que as minhas páginas me contrárias Não havia dinheiro naquele tempo, sabe? E então é por isso que nós estamos aqui, né? E então é o primeiro instrumento que eu conheci Este É o primeiro instrumento que eu conheci É o segundo instrumento que eu conheci E aí Mas hoje a música é diferente, é assim. Música 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 Música